E era uma carta muito educada Já dessa minha vizinha Era uma carta muito educada Era uma carta muito educada Da minha vizinha Que dizia assim Olha, cá Olá, eu sou fulana de tal Cá nós somos um prédio familiar E temos aqui O hábito de tirar os sapatos Quando entramos em casa Também aqui As crianças convencem Que por acordarem cedo Durmam cedo Ou seja Ela estava lhe ensinando Como viver Enfim Quando eu vi essa carta Eu não maldei Eu juro pra você que eu não maldei Eu estava tão na minha felicidade Eu estava tão na minha realização Que eu falei assim Olha, uma vizinha se apresentando Não maldei Na semana seguinte Ela bateu na porta Outra vez Eu estava montando Junto com o meu marido Em Portugal A gente tem os móveis da Ikea O Ikea Você compra os móveis Você mesmo monta os móveis Então a gente comprou um guarda-roupa E estava montando os móveis do Ikea Porque a pessoa mesmo monta Você monta seus móveis E Estava fazendo barulho Devia ser umas três horas da tarde Estou montando um móvel Pois ela bateu lá Para dizer que o barulho Estava a incomodá-la Eu falei Pois, mas nós estamos fazendo mudança Peço desculpa Já vai terminar Olha aqui Abri e falei para ela Olha só Para você ver Meu imóvel ainda está vazio Estou trazendo minhas coisas aos poucos E deixando aqui Muito prazer Eu sou a Cris A gente está montando um armário Lá no quarto das crianças Já vai acabar Mas a gente está dentro do horário Tá bom Na outra semana O prédio tinha uma porteira A porteira do prédio Mais uma vez Reforçou com a gente Ela parava e perguntava As primeiras semanas Tudo a respeito da nossa vida E eu sou uma pessoa Muito comunicativa Muito simpática Então Ah, vocês estão morando aqui Você trabalha com o quê? Aí eu pronto, avisei E o seu marido? Seu marido trabalha? Ah, sim Ele trabalha Isso, aquilo Ah, tá Olha, mas eu vi Aí no outro dia Olha, mas eu vi Que era Duas horas da tarde E vocês estavam em casa? Vocês trabalham em teletrabalho? Ou seja Ela estava prestando atenção na minha vida Como é que pode trabalhar? Como é que pode comprar um imóvel? Se duas horas da tarde está em casa? Piora Foram sucessivas vezes Da minha vizinha batendo na minha porta No início, Cris No início você pede desculpa Você passa por vários processos São altos e baixos E é bem enlouquecedor Eu não sei se alguém que está vendo a nossa live aqui Já passou por uma situação de abuso psicológico Dessa forma Chega um ponto que você, a pessoa Consegue até te convencer de que você está errada Quando você só está vivendo sua vida dentro da sua casa Eu cheguei num ponto que eu escondia os brinquedos das minhas filhas Porque uma vez ela bateu na porta Para dizer que estava ouvindo a minha filha brincando com as panelinhas A minha filha tinha uma cozinha de brinquedo Que ficava no quartinho dela Ela ficava brincando A mais nova E ela foi lá reclamar que estava dando para ouvir as brincadeiras da minha filha E aí o que você faz? Você proíbe o seu filho de brincar dentro de casa? E a gente não está falando que tinha uma criança brincando de madrugada Que tinha uma criança brincando num horário de manhã cedo Que está acordando os vizinhos todos Ou que não está deixando os vizinhos dormirem Aí um dia eu peguei e escondi as panelinhas da minha filha em cima do armário E briguei com elas O meu marido disse assim Cris, elas são crianças e só estão brincando Da sala a gente não escuta ela brincando no quarto Como é que essa mulher está escutando a ponto de atrapalhar a vida dela? Era nesse nível Você não observou Porque às vezes dentro do quarto tem um escape Alguma coisa que ouça O apartamento era remodelado Tinha o piso todo direito remodelado Não tem explicação Eu sempre morei em prédio Quem mora em prédios deve saber Se você mora em apartamento Vira e mexe você escuta um barulho ou outro do seu vizinho Mas você está levando a sua vida E você não para a sua vida para ficar E chegou em casa Está andando Ligou a televisão Você não faz isso Cadê nessa hora a porteira Para ir perguntar a ela Você não trabalha não? Que você fica mais preocupado Fica ouvindo tudo o que a vizinha faz Enfim Foram tão sucessivas vezes Que um dia Final de semana Meu marido Era assim Gente Sábado Duas horas da tarde Uma e meia A gente estava almoçando Nós quatro Uma família Marido Mulher Uma criança Pequena Uma outra Almoçando Ela batia lá Para dizer que estava ouvindo As nossas gargalhadas Estão a gargalhar muito alto E isso incomodava ela Atrapalhava o sossego dela O que eu faço? Eu não sorrio dentro da minha casa? Cris Você chegava a fazer Por exemplo Porque assim Nós brasileiros Nós gostamos de receber pessoas em casa Nós gostamos de socializar Eram situações também Em que vocês Por exemplo Levavam amigos para lá Para fazer um churrasco Não Lembra que eu me mudei No auge do primeiro lockdown Nós estávamos em 2020 Pandemia Dois lockdowns em um ano Recomendação para você Não ir na casa das pessoas Nem na Páscoa Quando já estava liberado Então assim Não Não recebia pessoas na minha casa Não recebia amigos para jantares Não dei festa na minha casa Não Nem era possível Porque em Portugal Se você recebia um casal de amigos O seu vizinho ligava para a polícia Para dizer que tinha gente na sua casa Em Portugal Aconteceu muitos casos assim Que as pessoas viam Que você estava recebendo visita E ligava para a polícia Que batia na sua porta Para querer saber Quantas pessoas tinham dentro da casa Porque era recomendação inclusive Que não podia ter mais de seis pessoas Dentro da mesma casa Então assim Não Não foi por causa disso A gente está falando De situações que me deixavam chocadas De eu estar Com a minha campainha tocando De uma vizinha reclamando de barulho Quando eu estou dando jantar Para as minhas filhas Quando eu estou assistindo televisão Quando eu estou lavando a louça Quando as minhas filhas estão brincando Em horários De vida normal Vamos lembrar Para que as crianças estudam cedo A aula começa sete horas da manhã E que elas acordavam cedo E por serem pequenas Para acordar sete horas da manhã Disposta para assistir aula online Ou ir para a escola Elas tinham que dormir cedo Existia uma rotina de uma familhinha Que a criança janta cedo Vai dormir cedo Então assim O que foi me deixando louca É porque não tinha explicação Uma vez eu fui na porta dela Eu mesma fui na porta dela E falei Olha Eu gostaria de resolver Por quê? Eu já não entendo mais O que é que incomoda E podemos Por quê? Eu não quero fazer barulho Que te incomode Eu não quero perturbar O seu sossego Mas eu também não quero você Toda hora na minha porta Por coisas que eu não entendo O que está te incomodando Ela se limitou a me dizer Bem alterada Ouve-se tudo, pá Ouve-se tudo, pá Ouve-se tudo Ela se limitou a dizer isso E bateu a porta na minha cara E ela era a única Que se incomodava No prédio todo Sim Eu tinha vizinho de porta Que cheguei a perguntar Para os meus vizinhos de porta Se ouviam algum barulho Vindo da minha casa Que incomodasse Que fossem horários inoportunos Que tirasse a paz Que tirasse o sossego Gente É muito inexplicável É por isso que eu sou muito Até mal julgada Eu não espero que ninguém me entenda Porque é difícil de entender As pessoas Elas têm A humanidade Ela tem a tendência De relativizar a vítima Se a mulher reclamava o tempo todo Algum barulho eu fazia Não é possível Alguma coisa errada Eu fazia Não é possível E aí chegou um ponto Que um dia Meu marido estava assistindo Isso depois assim Eu perdi as contas Eu vou botar para mais de 15 vezes Que ela bateu na minha porta Em quanto tempo isso, Cris? Em menos de um ano Isso no primeiro ano Em menos de um ano E eu tentei resolver De formas amigáveis Eu fui pesquisar A lei do ruído E de barulho De Portugal Ela era a síndica do prédio? Não Não E o síndico? Você chegou a falar com ele? Não existia síndico não É uma administradora Eu cheguei a pedir ajuda Para a administradora Cheguei a mandar e-mail Para a administradora Os e-mails nunca foram respondidos Eu tenho todos os e-mails E nunca foram respondidos Enfim Essa questão é muito Esse assunto E fazer uma live sobre isso É muito louco Porque É um assunto que as pessoas falam assim Foi Uma falta de sorte sua Foi um caso isolado Isso não é normal de acontecer Eu já estava tão enlouquecida Que eu compartilhei numa live Um dia Um dia eu fiz uma live no Instagram Depois de um ano Eu não tinha contado isso Exposto isso na internet Estava sofrendo calada E depois de um ano Eu fiz uma live E você não imagina A quantidade de relatos Que eu recebi De pessoas De outros brasileiros Até portugueses Que sofriam Com o mesmo tipo de perseguição Que qualquer barulho A pessoa O vizinho bate na sua porta E reclama Isso na verdade É uma estratégia Para te expulsar Daquele local Que na verdade Que é o que você falou Para mim Quando a gente conversou Que na verdade Não é só ela Que usa essa técnica É como se fosse Próprio daqui É uma cultura E seguidores portugueses Mesmo De me mandarem Mensagem direct Gente Só eu sei A quantidade de relatos Que eu recebo De mãe Com bebê recém-nascido Que a CPCJ Foi acionada Porque o bebê recém-nascido Chorava à noite E ela acordou No outro dia de manhã Com uma agente Da CPCJ Na porta Assim Cachorros lá Tem Cachorros lá Tem bebê E choram Bebê recém-nascido Tem cólica Tem diversas coisas Que chora Não E assim E lembrando Para quem não assistiu A live anterior Que a CPCJ É o Conselho Tutelar De Portugal Então Quando a CPCJ Vai bater Na sua casa Ela não vai Só Vamos dizer assim Amigável Porque houve uma denúncia Uma denúncia séria Como se fosse assim Maus tratos Do seu filho Exatamente E em muitos casos As mães Sejam brasileiras Sejam quem for Perdem a guarda do filho Então Qualquer coisinha Não precisa estar fazendo maus tratos Porque as crianças Que de fato sofrem maus tratos A CPCJ Não é acionada DeFi É A CPCJ Vocês